O Corpo de Bombeiros aí foi acionado hoje, de madrugada, pra atender uma ocorrência pra lá de inusitada. Presta atenção. Olha só o que eles encontraram perto da ponte de Oca-Tacá. Uma areia. Não, não é uma areia. Não é só uma areia que pega fogo. Mais carro que pega fogo. Esse carro tava pegando fogo, gente, e foi completamente tomado pela chama. Mas não sobrou nem a corzinha dele. Mas o que chamou atenção é que quem tocou fogo nesse carro aí foi o cara que tava dirigindo. O que? Não acredito. Véinha, o cara que tava dirigindo, velho. Ai, meu Deus. Testemunhas contaram aí para os bombeiros que o cara parou o carro lá no meio da rua, ó. Abriu a porta e saiu. Tirou a roupa, velho. Ficou peladão lá. Ficou peladão lá. Nu com a mão no bolso. Ele pegou. Tocou fogo no carro. E aí saiu andando peladão, ó. De boa. Pelas ruas ali perto, ali perto das ponte de Oca-Tacá. E ó, peladão. E o carro pegando fogo lá do outro lado, lá. Assim que conseguiram controlar o incêndio, os militares falaram, falaram, né? Vambora, procurar o cara. Aí por ali saíram procurando pelo motorista. Conseguiram encontrar o cara. Nua ainda. Pelado. Também ia estar com o que, Fred? Dá, né? Grama. Estava pelado, porque ele largou as roupas ao pé do carro. E ele estava dando um rolê às margens ali do Lago Paranoá. E ó, ele apresentava aí, sabe? Desorientação. Tinha uma conversa meio desconexa. Não sabia muito o que estava falando. Foi atendido, foi transportado lá para o Hospital do Paranoá, consciente e estável. Apesar desse susto aí, ainda bem que ninguém se feriu. Ainda bem que ninguém se feriu. Ele também não se feriu nessa treta, não, né, gente? Agora a gente não sabe se foi um surto psicótico, ou se foi uma cajibrina, ou se foi uma cajibrina com um surto psicótico. Será? Deixar aí, para averiguar. A gente não sabe nem se o carro é dele também, né? A polícia está averiguando junto com o bombeiro.